Olá, muito bom dia para você que acompanha aí a programação do portal IF3M pelas mídias sociais, Facebook e Instagram. Seja todos muito bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo. Hoje a equipe do portal IF3M se encontra aqui no conjunto Viver Melhor para falar da ação social que o Instituto Ana Maria Bento realiza durante este sábado a partir das 9 horas. Isso mesmo, essa ação social que o Instituto Ana Maria Bento está realizando aqui no bairro Lagoa Azul no conjunto Viver Melhor. O evento que visa oferecer apoio a diversos serviços sociais oferecidos para a comunidade. E quem vai falar sobre essa ação social é o Israel Adinamá. Ele que vai falar um pouco dessa ação social e dos serviços ofertados aqui para a comunidade do conjunto Viver Melhor 2. Bem, a questão do serviço nós vamos ter em números. Nós vamos ter serviço de atendimento por médicos, parte clínico geral, vamos ter optometrias para vista, vamos ter serviço de estética, cabeleireiro, vamos ter exames laboratoriais, vamos ter o cadastro do CAD único. Em si, são vários tipos de serviços ofertados pela instituição. Isso é muito gratificante que a gente possa estar trazendo esses tipos de atendimento para cá. Nós temos aí vários amigos, colaboradores, apoiadores que estão nos dando uma força e eu sou muito grato a essa oportunidade e pelo que essas pessoas hoje acreditam e de certa forma a gente está conseguindo proporcionar. Agora, claro, com a ajuda deles, que isso que é muito importante e sou grato por isso. E o importante é frisar que esse serviço oferecido aqui pelo Instituto Ana Maria Bento é totalmente gratuito. e aí o seu Israel vai falar quais são os documentos aí que é necessário para a pessoa participar e ser atendido. Bem, é como toda instituição ou como qualquer órgão público ou privado necessita ter o banco de dados. Então, nós precisamos fazer o cadastro. Precisamos saber qual a vulnerabilidade da pessoa. Possivelmente, a gente pode estar disponibilizando uma assistente social para vermos toda essa situação. É o RG, o CPF e o comprovante de residência. Esses são os documentos necessários para a gente estar cadastrando cadastrando essas pessoas para estarem tendo acesso a todos esses benefícios que nós vamos estar oferecendo. Então, essa ação social acontece aqui durante esse sábado e vai até que horas, seu Israel? Bem, nós já demos início agora às nove da manhã e vamos até às quinze horas. Agora, claro, se houver necessidade de estender um pouco, nós estamos aqui à disposição. E hoje nós estamos fazendo um evento aqui, uma ação, na realidade, simbólica. Mas a inauguração em si do Instituto vai passar a ser dia 30 de julho. E após esse inauguramento, vamos ter todos os dias atendimentos aqui para várias especialidades. Muito obrigada, seu Israel, pela participação. Então, você que é morador aqui do bairro Lagoa Azul, do conjunto Viver Melhor, corre para cá, que essa ação vai acontecer até às 16 horas deste sábado. Então, não perca a oportunidade de vir aqui nessa ação social e participar aí desses serviços ofertados. Desde já, quero agradecer aí a sua companhia. O nosso cinegrafista Elias Fonseca já mostrou um pouco aí do Instituto das Pessoas. Aqui já iniciou, a ação iniciou por volta de nove horas e vai até às 16 horas. Desde já, quero agradecer sua companhia. Já peço aí que você curta, comente e compartilhe, até mesmo para as pessoas aqui da comunidade ficarem sabendo aí desta ação e poder também participar. Eu me chamo Cristiana Tavares para o Portal IF3M. Portal IF3M, conectando a Amazônia ao mundo. Obrigado. Obrigado.